Na pauta de hoje, havíamos conversado sobre a possibilidade de chamar inicialmente o ProUni, o caso do ProUni que está com pedido de vista meu. E a ilustra advogada fez... ela já deixou a tribuna, não adianta mais. Eu gostaria de fazer pergunta à advogada. Então, agradeço a vossa excelência. O tempo está exaurido da doutora Vanda Marisa. Bem, agora há sete amigos da CURT, formando um grupo não convergente, mas bem ao contrário, divergente da postulação do requerente. Aplicando as mesmas normas regimentais a pouco citadas, eu teria que dividir o tempo de 30 minutos, a dobra de 15 minutos e fazer uma nova divisão pelos sete amigos da CURT, o que daria 4 minutos e 28 segundos para cada qual deles. Como o nosso cronômetro eletrônico não marca, se não, de 5 em 5 minutos, Então, eu conferirei o tempo de 5 minutos para cada sustentação oral. Logicamente, a menos que o próprio grupo chegue a uma conclusão diferente. Como diz o nosso regimento, convencione por um modo diferente. Se não houver essa convenção interna nesse novo grupo, o tempo será mesmo de 5 minutos e eu chamo o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pela Ordem, doutor Ofica Valcante Júnior, para sua sustentação oral. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, eminente vice-procurador da República, colegas advogadas, advogados aqui presentes, advogado-geral da União, eu queria saudar os advogados da professora Doutora Silva Serqueira, advogada baiana, negra, que muito honra a advocacia brasileira. Inicio dando um depoimento, um depoimento como pai, como pai, como cidadão. Tenho dois filhos nas universidades públicas desse país, um aqui na UNB e outro na Federal do Pará. Os senhores não imaginam como eles cresceram enquanto seres humanos, depois que passaram a ter a diversidade próxima de si e conhecer o diferente, o diferente economicamente falando. As universidades brasileiras estavam reservadas, até então, para a classe econômica mais abastada. Hoje, as universidades brasileiras privilegiam também a questão social, a questão econômica, a partir da reserva de cotas. A Constituição que eu leio, senhores ministros, é diferente, talvez, pelo olhar de tolerância, pelo olhar de buscar na desigualdade a igualdade tão apregoada por todos neste país. A Constituição que eu leio, a Constituição que pega a paz, que pega a pacificação social. É diferente, certamente, da Constituição que é lida pelos requerentes. E faço questão de destacar, ainda que em pouco tempo, que esse foi o objetivo maior do Constituinte, ao destacar no preâmbulo da Constituição, o enunciar como um propósito do Brasil, ou daqueles que estavam otorgando a Constituição, ter uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. E, dentro dos princípios fundantes, foi mais além no artigo terceiro, e, de uma forma muito clara, diz que é fundamento da República construir uma sociedade livre, justa e solidária, e promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E vai mais além no caput, do artigo quinto, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Portanto, quando o Constituinte quis, e disse mais um pouco, estabeleceu, em relação às mulheres, esta Suprema Corte já definiu, no caso da Lei Maria da Penha, a constitucionalidade da legislação e de políticas afirmativas. E, disse mais, condenou o racismo, em última, essa última e especial forma de discriminação. Portanto, a ordem constitucional não só repeliu, não só rejeitou o preconceito e a discriminação, como foi mais além, impôs ao Estado o dever de estabelecer políticas afirmativas para diminuir essa desigualdade. Nesse sentido, é muito oportuna a obra e a menção do ministro Joaquim Barbosa em seu artigo, em seu livro, Ações Afirmativas e o Princípio Condicional da Igualdade, onde sua Excelência fala de uma forma muito clara na importância das ações afirmativas para o ordenamento jurídico e para o equilíbrio da sociedade neste país. Mas, trago, senhores, dados que foram colhidos, aqui mesmo neste Supremo Tribunal Federal, na audiência pública, que foi presidida pelo ministro Lewandowski, em que o representante do IPEA, Mário Lisboa Teodoro, nos disse, abre aspas, Então, nos deparamos inicialmente com dados, números sobre a desigualdade racial do Brasil, que são números contundentes. Por exemplo, um trabalhador negro ganha, em média, metade do que um trabalhador branco. O percentual de negros, abaixo da linha de indigência, é duas vezes e meia maior do que o percentual de brancos. A população negra pobre é quase 70% dos pobres. A população negra indigente é 71% do total de indigentes neste país. São dados colhidos a partir de pesquisas do IPEA. Portanto, senhores ministros, esse é o momento em que nós temos que trabalhar esta questão, em primeiro lugar, com uma reparação histórica. Negar. Já esgotou. Só para dizer, reparação histórica como a questão da justiça distributiva e, ao final, a promoção da diversidade. E eu deixo para os meus sucessores aqui na tribuna continuar essa tese. Muito obrigado e esperamos a rejeição da ação. Chama à tribuna, sua excelência, o Defensor Público-Geral da União, doutor Raman Tabosa de Moraes e Córdoba, que também se inscreveu como Amico Oscuri. É, vossa excelência, disporado o tempo de até cinco minutos. Excelentíssimo, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito, a quem desejo uma excelente gestão à frente desta Corte de Justiça, desta Corte Suprema de Justiça, votos extensivos ao excelentíssimo vice-presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa. Excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo relator, ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimas vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Duprá. A Defensoria Pública da União, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, requereu e teve deferido seu ingresso nesta ação, justamente porque está umbilicalmente ligada à questão da defesa dos hipossuficientes, da defesa dos vulneráveis, dos grupos sociais hipossuficientes, enfim. Não poderia jamais passar ao largo dessa discussão, daí porque fomos admitidos e gostaríamos de contribuir com essa Corte para, desde já, deixo claro, a improcedência da DPF 186 e também, por consequência, do Recurso Extraordinário 597285 do Rio Grande do Sul. Inicialmente, excelências, eu ia, dado o curto tempo que a Defensoria Pública da União dispõe, eu ia rebater um a um os preceitos fundamentais, supostamente tidos por vulnerados, no entender do partido autor, mas que, na verdade, ao contrário, muito antes, pelo contrário, eles sustentam, dão um pavimento e criam todo um ambiente para que o Brasil possa assimilar a necessidade da instituição de políticas de cotas raciais. Então, não tenho a menor dúvida de que eles todos agregados, ao revés, eles dão, sim, sustentáculo para que as políticas de cotas sejam, sim, utilizadas em nossas universidades públicas. Excelências, causa arrepio só de pensar, só de pronunciar palavras que, até não muito tempo, eram lugar comum neste nosso país. palavras como escravo, açoite, casa branca, capitão do mato, chibata e senzala, as quais foram responsáveis pelo imenso retrocesso social brasileiro. De acordo com dados do IBGE, Excelências, dados de 2010, 97 milhões de brasileiros são considerados, se autodeclararam afrodescendentes. 91 milhões de brasileiros se declararam brancos. Assim, Excelências, é ruim fazer essa guerra entre brancos e não é essa a nossa intenção, mas a verdade é que hoje temos uma população, em sua maioria, afrodescendente. Todavia, este não é o reflexo do que ocorre na nossa sociedade em relação ao ingresso dessas pessoas no mercado de trabalho. Muito ao contrário. Temos hoje, Excelências, um salário médio, também, de acordo com o IBGE, de 1.850 reais para os brancos, isso eu posso assim dizer, para a raça branca, e temos, para a raça dos afrodescendentes, um salário médio de 850 reais. Então, é praticamente a metade. E não há razão alguma para esse tipo de discriminação, para esse tipo de tratamento. Esses dados são facilmente encontráveis pela internet, todos têm acesso a isso, e não é novidade para ninguém essa discriminação, essa forma nociva, perversa, de não deixar os afrodescendentes ocuparem seus lugares na sociedade. Outros números, Excelências, que impressionaram a Defensoria Pública da União, e têm absolutamente pertinência com o presente julgamento, é justamente a quantidade de deputados federais, na nossa casa, que representam o povo brasileiro, que se autodeclararam afrodescendentes. São apenas 43 nessa legislatura, e eram 25 na legislatura passada. 43 que representam, na verdade, 8,3% dos deputados que representam fisicamente a população negra desse país. Então, isso equivale a dizer que temos 470, ou 92, aproximadamente, 91,7% de brancos representados. É claro que o Congresso Nacional, a Casa do Povo, a Câmara dos Deputados em especial, representa o interesse de todos. Mas a verdade é que, fisicamente, não há negros lá. Lá, 8% estão representados, e isso significa que a população negra não consegue ocupar as cadeiras, a representatividade da população brasileira. E aqui eu peço licença, de forma muito respeitosa, para trazer o exemplo do ministro Joaquim Barbosa, dessa Corte, que chegou ao posto de ministro do Supremo Tribunal Federal, e representa um ministro, efetivamente, afrodescendente. Dessa forma, me desculpe se eu estiver errado. Tenho que... Só para concluir, excelência, só para... A exaustão do tempo. Certo. Existem hoje no Brasil, com dados de 2009, 35 instituições de ensino que já aplicam as cotas, o que significa uma excelente medida já para inserir a sociedade, aos estudantes afrodescendentes. Então, um retrocesso a isso seria muito ruim para o progresso social. Então, dessa forma, a Defensoria Pública agradece a atenção de todos. Desculpe pelo... Obrigado, V. Exª. Tive que dizer pelo exaurimento do tempo. Falará pelo Amicus Curie, Associação Direitos Humanos em Rede Conectas Direitos Humanos, o Dr. Edil Silva Júnior. Também, Dr. Edil, cinco minutos. Excelentíssimo, Srs. Ministros, Sras. Ministras, Ilustre e Representante do Ministério Público, dos advogados, me permitam, nesses cinco minutos, primeiro dizer da honra de ocupar essa tribuna e me manifestar, ouvir atentamente as narrativas da requerente, me manifestar especificamente sobre uma delas, porque esse tempo irei compartilhar com os outros colegas. A narrativa, segundo a qual o Brasil é um paraíso racial, até o debate das ações afirmativas. Tudo é para crer, e as pessoas, e eu creio que a advogada da requerente pode ter ingressado em universidades antes do debate das ações afirmativas, quando os negros entravam nas universidades exclusivamente para serem vigilantes, profissões dignas, honrosas, vigilantes, cozinheiros, bebês, serviçais, o Brasil era feliz, e nós mesmos, negros, não sabíamos o quanto nós éramos felizes. O Brasil era feliz, tudo ia bem, tudo funcionava bem, o direito de igualdade estava sendo muito bem aplicado, as pessoas estavam contentes, as pessoas estavam felizes. Agora, com o debate das ações afirmativas, o Brasil não vai bem. Com o debate das ações afirmativas, a genética consegue olhar para um sujeito como o cantor Neguinho da Beija-Flor, que nós chamamos entre nós, ativistas do movimento negro, negro de último tom, porque mais preto o impossível, a genética olha para o Neguinho da Beija-Flor e conclui, ministros, que o Neguinho da Beija-Flor é euro-descendente, 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 e quem sabe até poderia usar uma placa luminosa para que à noite o mal policial, ao identificá-lo, dissesse, não, não, eu estou equivocado, é um euro-descendente, eu não vou agredi-lo, eu não vou dar tapa na cara dele, eu não vou tratá-lo presumivelmente como um bandido. É isto que o debate das ações afirmativas quer nos propor aqui. As ações afirmativas são uma invenção nacional, há aqueles que equivocadamente querem atribuir a ação afirmativa como uma invenção americana. Nós tínhamos, em 1931, no governo Getúlio Vargas, a primeira aprovação de uma lei de cotas, que está hoje até na CLT, depois veio a lei do BOE, depois, na vigência da Constituição de 88, teve cota para portador de deficiência, cota para mulher, cota para a empresa de capital nacional, o princípio tributário da capacidade contributiva. Nunca houve insurgência no Brasil contra o princípio da ação afirmativa aplicado a qualquer outro segmento. Não por mera casualidade agora, o racismo cordial é assim. Quando um princípio jurídico é secularmente aplicado a qualquer outro segmento, mas ele passa a ser aplicado para beneficiar a população negra, agora é um problema insuperável. É um problema insuperável. Quem são os negros? E agora, nós não somos a favor da ação afirmativa, mas ela é tão problemática que ela é inaplicável. Essa narrativa que eu ouvi aqui, com respeito, mas me permita, requerente, me contrapor a ela pela sua inconsistência, pela sua hipocrisia. O programa de ações afirmativas, ministras, ministros, ilustre, doutora Débora Duprá. O programa de ações afirmativas, hoje, é praticado por uma centena de instituições de ensino superior, além da minha faculdade, me permito dizer aqui, na presença do nosso reitor, o José Vicente, da Universidade Zumbi dos Palmares, além da nossa, são 100 instituições de nível superior que adotam cotas ou outras formas de ação afirmativa. Qual é o resultado concreto, palpável? E nós temos certeza de que o resultado é esse, porque são vários os órgãos de imprensa que sistematicamente tentaram desqualificar as políticas de ação afirmativa. Os jovens que entram pelo sistema de cotas têm rigorosamente o mesmo desempenho dos que entram pelo sistema universal. E eu diria mais, ministro, presidente Ayres Brito, que com a sua sensibilidade, compreenderá o que eu estou dizendo aqui. Como os nossos jovens não chegam a bordo de universidades, não chegam em universidades a bordo de carros importados, com jeans de marca, nem com segurança, chegam muitas vezes sem ter a certeza de que vão ter as três refeições que a Organização Mundial de Saúde recomenda como necessárias à subsistência humana, o fato de eles terem a mesma nota me leva a crer que o seu desempenho é superior, porque eles estão ali e têm nesta oportunidade, a única ou última oportunidade para não irem para o tráfico de drogas. Eu não quero aqui invocar um discurso religioso, mas eu diria, feliz do país em que os seus jovens querem estudar. Nós não queremos apenas figurar como marginais, como bandidos em papéis subalternos. Nós queremos estar aqui e temos orgulho de ter aqui o ministro Joaquim Barbosa, que é um dos melhores quadros jurídicos que nós conhecemos, representando com tanta dignidade a nossa comunidade aqui. E eu quero finalizar, antes que V. Exª me peça me encerrar, eu quero lembrar uma passagem de muita dignidade do Poder Judiciário Brasileiro. Em 1824, uma escrava liberata, presidente, bateu as portas do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. À época, liberata vinha de uma instância, da instância do Porto de Paranaguá. E a segunda instância era o Tribunal do Rio de Janeiro, o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. Liberata vinha com uma demanda insolúvel. Em 1824, 64 anos antes da abolição da escravatura, ela disse, meu senhor me prometeu a liberdade. Eu fui estuprada durante 40 anos, eu não pude sustentar a minha família, eu não pude criar meus filhos, eu tive que criar os filhos do meu senhor, expirou o prazo e ele não me deu a liberdade. Não me deu a liberdade. Os juízes tinham em mãos a possibilidade de reconhecer, então, que um ser movente, que era como o Código Comercial nos tratava até duas décadas atrás, havia um contrato entre um ser movente e um ser humano. Não era possível um contrato. Os juízes invocaram uma lei de 1789, segundo a qual o direito romano, que eu aprendi, entre outros, com o meu professor na graduação, ministro Levandóvis, o juízes chegaram à conclusão de que ali havia uma declaração unilateral de vontade. Se uma escrava em 1824 podia confiar num poder judiciário, nós que estamos hoje aqui não temos nenhuma dúvida do conteúdo de justiça que os senhores irão tomar nessa ação. Muito obrigado. Obrigado, a vossa excelência. Obrigado.